Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Lançada a segunda fase do programa de investimento em logística serão mais de 198 bilhões de reais para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem registra mais de 8 milhões e 400 mil inscritos. Cidadãos já podem enviar sugestões de como melhorar o combate à corrupção. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta semana em Bruxelas, da segunda cúpula entre a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e a União Europeia. A ampliação do comércio com o continente europeu, que já é a maior fonte de investimentos estrangeiros no Brasil, foi um dos assuntos tratados. A presidenta Dilma Rousseff chegou em Bruxelas, na Bélgica, no início da manhã. Antes da cerimônia de abertura da cúpula CELAC União Europeia, Dilma cumprimentou vários chefes de Estado da Europa e da América Latina. Durante a primeira sessão de trabalho da cúpula, a presidenta discursou e depois comentou sobre alguns dos principais pontos de debate entre os representantes das 61 nações da América Latina, do Caribe e da União Europeia. Essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte, primeiro, o eixo de comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada no sentido de viabilizar um acordo vinculante sustentável entre todos os países, com vistas a garantir que dessa vez nós tenhamos um acordo vinculante, duas coisas chamam atenção. Primeira coisa, a consciência de que é necessário um fundo verde para financiar, principalmente dos países em desenvolvimento, a transição de uma economia baseada em carbono para uma economia de baixo carbono. A segunda questão diz respeito também à transferência de tecnologia para fazer essa transição. Sobre o Mercosul, Dilma Rousseff afirmou que o bloco trabalha para ampliar o comércio com a União Europeia e que os países sul-americanos estão em condições de apresentar uma oferta de acordo. Também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar. Se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data. Hoje não se tratava da discussão sobre oferta, se tratava de marcar essa data. Amanhã nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk, da União Europeia e também com a chanceler Merkel, construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e seguramente da União Europeia. Ao longo do dia, a presidenta Dilma fez uma série de reuniões bilaterais, entre elas um encontro com o presidente da Bulgária e o primeiro-ministro britânico David Cameron. A presidenta destacou que as universidades do Reino Unido são muito procuradas pelos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras e lembrou a cooperação com o país britânico para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Dilma Rousseff também foi recebida na residência oficial do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, e destacou a parceria entre os dois países, especialmente na área da agricultura. E lembrou ainda do novo plano de concessões e investimentos em logística. A Bélgica e as empresas belgas têm uma presença muito forte no Brasil em várias áreas. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertise na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. A presidenta Dilma Rousseff também participou de reuniões bilaterais. Com a Alemanha, foi acertada a visita da chanceler Angela Merkel ao Brasil ainda este ano. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk. Eles falaram sobre a oitava cúpula Brasil-União Europeia, que será realizada ainda este ano no Brasil. A presidenta se reuniu ainda com o primeiro-ministro de Luxemburgo e com o primeiro-ministro da Grécia. Já com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a presidenta tratou da visita ao Brasil prevista para o segundo semestre deste ano. O comércio entre Brasil e Alemanha movimentou mais de 20 bilhões de dólares no ano passado. É o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China, Estados Unidos e Argentina. E para a presidenta Dilma Rousseff, esse mercado pode ser ampliado em áreas como indústria e tecnologia. Os pontos principais são ampliação do nosso comércio, uma parceria muito forte na área de indústria, desenvolvimento tecnológico, científico, formação profissional e técnica. Porque eles se caracterizam, a indústria alemã se caracteriza por uma grande expertise na área de inovação, a lixão de fábrica e a capacidade de ter uma indústria de alta qualidade, de alta precisão. Então, nos interessa isso. Nos interessa continuar a nossa discussão sobre cibersegurança e também uma cooperação na área de tecnologia digital. Na medida em que o mundo tende a digitalizar todos os processos, mesmo os mais complexos. Ao final da cúpula, foram assinados um acordo e uma declaração para promover o desenvolvimento sustentável entre as regiões. E o brasileiro José Graziano foi reeleito para o cargo de diretor geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Foram 177 votos a favor. A maior votação da história da FAO. O mandato vai de 2016 a 2019. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que a reeleição de Graziano comprova a contribuição para as políticas de combate à pobreza, em especial o programa Bolsa Família, que faz do Brasil referência internacional. Os países do Mercosul querem organizar a compra conjunta de medicamentos de alto custo. Esse foi um dos temas discutidos durante a 37ª reunião dos ministros da Saúde do Mercosul. A ideia é dar mais poder de negociação aos países para que possam adquirir os produtos a preços mais baixos. O compromisso foi firmado durante a 37ª reunião de ministros da Saúde do Mercosul. Oito nações decidiram participar da iniciativa. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica como a união dos países vai permitir o barateamento dos remédios. Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Esse é o universo de brasileiros que precisam, que tem aquela doença rara e que custam caríssimos. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 80, para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca capacidade de negociação com esse laboratório e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta 41 milhões de pessoas na Argentina, 202 milhões no Brasil, 17 milhões no Chile e assim por diante, nós temos capacidade de todos juntos ganharmos no preço. Nos próximos 30 dias, um grupo de trabalho vai discutir formas de possibilitar a compra conjunta. Uma das opções é permitir que um contrato já assinado por um dos países com os laboratórios possa receber a adesão de outras nações. Uma outra alternativa é a assinatura de um acordo internacional entre os países do Mercosul. Uma terceira possibilidade é fazer a aquisição dos medicamentos por meio de um fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. Depois de debatidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas para os ministros da saúde de cada país. A relação dos produtos que devem entrar na lista de compras já está sendo debatida, mas em geral são remédios com preços muito caros e para doenças raras. Há exemplo daqueles que são oferecidos pelas farmácias públicas de medicamentos excepcionais. Depois de discutidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas aos ministros da saúde de cada país. O ministro Arthur Quioro deu exemplos de que tipo de medicamentos devem ser incluídos na lista. São doenças, como por exemplo a doença de Goucher, cujo medicamento pode chegar a custar 200 mil dólares por paciente. E um número muito pequeno no Brasil, nós temos cerca de 350 pacientes. Os usuários da rede pública de saúde do Rio de Janeiro já contam com uma nova central que vai organizar as vagas disponíveis nos hospitais do Estado, tanto para consultas como para procedimentos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participou da inauguração do serviço. A central unificada de regulação, chamada de Reúne RJ, vai integrar o atendimento de saúde na capital carioca e em todo o estado do Rio de Janeiro. O objetivo é regular a demanda com a oferta de vagas no estado, diminuindo o tempo de espera na fila. Funciona assim. Os médicos que trabalham na central receberão as solicitações vindas das secretarias de saúde ou das próprias unidades de atendimento. Aqui, eles terão acesso à quantidade de vagas disponíveis e poderão encaixar o paciente. Nós temos absoluta convicção de que o Rio de Janeiro vai estabelecer um modelo que será referência para a regulação para o resto do Brasil. A central unificada de regulação, fazendo a integração e garantindo o acesso qualificado, que não é simplesmente dar a vaga, mas é escolher por critérios, inclusive, de necessidade, classificação de risco, quais são os pacientes que devem passar na frente, porque seu caso é mais grave, porque precisa ter a oportunidade de ter um acesso mais imediato em relação a outros casos. Com este trabalho qualificado, nós vamos melhorar muito a assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro, mas vamos também otimizar muitos recursos. A rede federal de saúde no Rio de Janeiro conta com seis hospitais e três institutos nacionais especializados, além de sete hospitais e institutos ligados a universidades federais. Na primeira etapa de implementação da central reguladora, cinco especialidades serão atendidas. Radioterapia, gestação de alto risco, cirurgia de redução de estômago, hematologia ou doenças do sangue e terapia renal substitutiva. A central unificada vai funcionar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, onde setores da segurança pública já atuam de maneira compartilhada, trocando informações entre si. A proximidade da central reguladora com a Defensoria Pública, os serviços dos bombeiros, SAMU e 190, vai também facilitar o direcionamento de pacientes em casos de emergências. A existência de um leito vago, principalmente de alta complexidade, seja neurocirúrgica ou oncológico, por exemplo, vai permitir que integrado junto com o 92, junto com o 93, a gente consiga direcionar esse paciente antes dele chegar numa unidade, a unidade com recurso para tal. O Centro Integrado de Comando e Controle foi estruturado para garantir a segurança pública durante os grandes eventos realizados no país, como a Copa do Mundo de 2014. Os investimentos para a construção foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça. 20 médicos trabalham na central. A meta é aumentar o número de profissionais até o fim do ano para organizar todas as vagas de atendimento em saúde oferecidas no Estado. E um novo balanço divulgado nesta semana mostra que a transmissão da dengue no mês de maio foi 68% menor comparado com o mês de abril. Foram registrados 348.200 casos em abril contra 111.100 no mês passado. Com a chegada do inverno, a tendência é que a redução dos casos da doença continue. Apesar disso, o Ministério da Saúde reforça que as medidas de prevenção devem ser mantidas durante todo o ano. Você pode ajudar a combater a corrupção no país. Uma consulta pública está aberta para ajudar a acabar com esse tipo de crime. O anúncio da consulta pública ocorreu após a reunião da Estratégia Nacional de Corrupção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a INCLA, coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça. Pelas regras da ferramenta online, os cidadãos vão ter 30 dias para opinar sobre formas de agilizar processos administrativos e judiciais relacionados a casos de desvio de dinheiro público. Entre os temas abertos a sugestões estão a integração entre os órgãos governamentais, a lei de improbidade administrativa e a criação de estruturas específicas para o combate à corrupção. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá exemplo de como as sugestões podem ser utilizadas para melhorar o combate à corrupção. Pode ser medidas administrativas do Judiciário, medidas administrativas do Executivo, medidas administrativas do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, lembra que qualquer cidadão pode participar da consulta pública. Acreditamos que haverá um envolvimento maior de estudantes da área de direito, de controle, professores, núcleos de pesquisa e universidades. Mas a consulta, indubitavelmente, indiscutivelmente, é aberta a qualquer cidadão. O ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, destacou a importância da integração entre os poderes e as instituições públicas para o enfrentamento do desvio de dinheiro público. Nós precisamos efetivamente ter uma estratégia e um plano tático operacional adequado, que possa ser monitorado e prestado contas e que possa efetivamente combater exemplarmente a corrupção. Para acessar a plataforma digital e participar da consulta pública, basta acessar o endereço do Ministério da Justiça. As sugestões podem ser enviadas até o dia 8 de julho. Foi lançada nesta terça-feira a nova etapa do Programa de Investimento em Logística, para dar continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Esta segunda fase também vai usar o modelo da primeira etapa do programa, que é o da concessão. Concessão é quando o poder público transfere para o setor privado a administração de um serviço. Essa transferência tem um prazo. Depois disso, o serviço volta para o poder público, que pode, então, fazer nova oferta ou assumir a administração. No caso das rodovias, na primeira etapa do Programa de Investimento em Logística, lançado em 2012, a concessão priorizou o menor preço. Ou seja, ganhou o direito de administrar um determinado trecho de rodovia, quem ofereceu a menor tarifa de pedágio para o motorista. E essa regra vai continuar agora, na segunda etapa do PIL, para os 15 trechos que vão ser ofertados. Aqui na BR-060, que foi concedida a iniciativa privada no começo do ano passado, funcionou esse modelo de menor tarifa para o usuário. Quando o pedágio começar a ser cobrado dos motoristas ainda neste ano, a taxa deve ser de no mínimo R$ 3,50%, menor do que o valor proposto quando ocorreu o leilão da rodovia. Nesta segunda fase, as mudanças vão ocorrer, basicamente, nas concessões de ferrovias e portos. Agora ganhará o leilão nesses setores quem oferecer o maior valor pela obra, que é a chamada outorga. A outorga é mais eficiente. Foi um amplo debate que travamos com o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e a própria presidenta da República, no sentido de fazer com que seja mais eficiente essas licitações. E o investidor tenha maior segurança também para investir nesse setor que é tão importante para o país. Portanto, é uma conjugação do público e do privado em favor do Brasil. E a outorga vai dar maior segurança e maior eficiência a essas concessões. Nesta segunda fase, os quatro aeroportos nacionais e os sete regionais que serão concedidos à iniciativa privada também vão seguir a regra da outorga. Um outro modelo que ainda vai funcionar no caso das ferrovias é o de compartilhamento de investimentos, quando o setor privado entra com uma parte do investimento e o governo federal com a outra. Em ferrovia Casa da Norte Sul, já tem um trecho pronto, no caso do Tramo Norte. Então, aquele trecho ali pode ser uma concessão simplesmente por outorga. O governo calcula o valor presente, fixa um lance mínimo, ganha quem der o maior valor para o governo. Já uma ferrovia na Amazônia que não existe ainda, vai ter que ser construído zero, só começa a ter receita daqui a cinco, seis anos, Nesse caso, pode ser que a licitação mais adequada seja o que a gente chama compartilhamento de investimento. O governo se dispõe a colocar um determinado valor e ganha quem pedir menos do governo. Então, é importante você ter essa flexibilidade, que apesar de ser o mesmo negócio, ferrovia, você tem uma flexibilidade para adaptar o risco de cada projeto. Mais de 8 milhões e 400 mil pessoas estão inscritas para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A estudante Maria Eduarda, de 17 anos, quer cursar enfermagem na Universidade de Brasília ou na Universidade Federal de Goiás. Para isso, se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia é usar a nota do Enem para participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que distribui os candidatos conforme as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Você pode ingressar em várias faculdades, em todo o Brasil, você tem oportunidade, tipo, se não conseguir aqui em Brasília, por exemplo, posso ir para outra cidade. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Educação, quase 8 milhões e meio de pessoas se inscreveram no Enem. Em relação a 2014, houve uma diminuição de 10,67% no número de inscrições. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, acredita que um dos principais motivos é a mudança de regra na isenção da taxa. Este ano, candidatos isentos que não comparecerem às provas, perdem o direito ao benefício na próxima edição do Enem. Mais provável que um público que declara carência e que então tenha isenção da taxa, e que talvez não estivesse tão convencido de prestar o Enem este ano, tenha pensado melhor, tenha se dito, vou me preparar melhor para no ano que vem prestar, para não perder isenção do ano que vem, então no ano que vem eu tento. Apesar da redução no número de inscritos, a quantidade de pagantes aumentou em 10%, passando de cerca de 3 milhões de candidatos em 2014 para mais de 3,4 milhões em 2015. Os demais inscritos estão isentos da taxa e são pessoas que declararam ter baixa renda ou alunos de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio este ano. Maria Eduarda tem um pouco mais de quatro meses para se preparar para o Enem. A aluna que tem isenção da taxa de inscrição está confiante. E eu gosto muito, muito mesmo de enfermagem e eu vou passar. O FIES terá uma segunda edição este ano. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falou sobre o programa que terá prioridades mais específicas, como por exemplo para estudantes matriculados em instituições do Norte e Nordeste. As regras do FIES, o que a gente está mudando, basicamente procura fazer o melhor uso possível para o aluno e para o país dos recursos alocados. Então, são três critérios de prioridade. Primeiro, cursos de preferência, nota 4 e 5, ou se quiser, nota 5 e 4, dos melhores para os também bons, mas numa escala de qualidade. Então, esses cursos terão prioridade sobre os cursos de nota menor. Segundo, o critério daqueles cursos que são importantes para o país, por exemplo, cursos de formação de professores para melhorar a educação básica, saúde para melhorar justamente o atendimento à saúde no Brasil, e engenharia para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.